Bom dia, está começando o programa Mais Estilo e hoje está bem legal, olha, tem pelo mundo, vocês vão aprender a fazer um chocolate quente, eu experimentei, adorei. Tem muitas dicas, tem dicas de cabelo, vamos falar sobre a ONG do bem e para o meu café da manhã eu convidei a Laís da Casa de Ensaio que está completando 15 anos. É uma vitória, né Laís? É uma vitória, 15 anos é uma adolescente, mas é uma adolescente já com uma cabeça mais forte, né? Hoje em dia os adolescentes já têm isso. É deputante, né? 15 anos é deputante. Laís, é uma luta diária, né? Primeiro quero que você me fale da história da Casa de Ensaio, tá? Como que vocês levam esse trabalho, o teatro é uma coisa maravilhosa, né? Como que vocês levam esse trabalho? Então, na verdade, a casa faz 15 anos, né? Quando nasceu eu não tinha dimensão do como é que a casa ia acontecer, como é que a casa ia fazer e aí ela foi percorrendo toda uma trajetória. Eu comecei com ex-meninos de rua e aí depois eu fui trabalhando com criança. Aí era muito difícil, eu sofria muito porque quando o adolescente já vai pra rua é muito difícil você botar limites, né? E o teatro você precisa colocar limites. Então a gente trabalha com uma pedagogia teatral. E aí é depois de 10 anos e aí a gente foi mudando o foco, começou a trabalhar com crianças da periferia, que tinham um núcleo familiar e que queriam ter oportunidade de ter uma arte, de trabalhar com a arte mais perto, né? Se sensibilizar. E aí a gente foi trabalhando com a arte e foi trabalhando com a casa de ensaio. Depois de 10 anos eu comecei a ver que eu tava trabalhando com a arte de transformação sem saber. E aí eu voltei pra academia, eu fui fazer o meu mestrado em cima dessa experiência que eu tava vivendo, exercitando. E aí em cima disso foi fundamentando uma pedagogia teatral e que hoje virou um curso que chama brincaturas e teatrices. Então é um curso de 5 anos, onde a criança, ela entra com 10, 12 anos e ela fica durante 5 anos e trabalhando todos os segmentos artísticos, né? Então a gente trabalha com a dança, com o teatro, com a música, com o cinema, com a literatura, com as artes visuais. E aí, e cada ano vai tendo uma coisa nova pra ir trabalhando. E é um curso, a gente, o foco é teatro, quer dizer, a gente não deixa de trabalhar com as outras áreas, né? Mas o foco da gente é teatro e exercita, é uma pedagogia teatral. Então a intenção não é formar ator, até a gente forma já. Já tem grandes atores que já estão aí no mercado. Tem, que já saíram daqui da casa de ensaio mesmo. É, já tem. Já tem gente que sobrevive de teatro, tem gente que sobrevive de dança, já tem gente sobrevivendo de música. Mas é porque, na verdade, quando a ideia é potencializar alguns talentos, né? Então, por exemplo, você vê, vejo, entra uma pessoa como você na casa, aí você vai poder, ah, você, eu vejo que você tem um foco pra dançar, que é maravilhosa, aí a gente encaminha pra uma academia onde vai dando a formação. É música, encaminha pra formação de música. Outra coisa, Laís, é comum os pais encaminharem filhos que são muito tímidos? Porque eu acho que isso é uma grande escola, né? Pra você se liberar, né? Tirar essa timidez, não é bom? É, não, é ótimo. A gente vê muitas mães, elas escrevem as crianças falando, olha, minha filha é muito tímida, meu filho é muito tímido. Ele precisa exercitar o teatro, precisa trabalhar o teatro pra poder... E solta, né? Ele libera tudo, né? Ah, libera. Ah, eu nunca fui tímida. Pois é, pois é. Mas aí também tem os outros que também são mais soltos, e aí você também tem que trabalhar a questão da medida, né? Porque às vezes a criança, quando ela é muito solta, ela tem problema de concentração, né? E aí ela não concentra, aí ela não consegue trabalhar na escola, não consegue... Então a gente faz um trabalho com os dois pontos, as duas medidas, né? Não, e deve ser muito importante, é muito interessante pra formação daquela pessoa, né? Em termos culturais, eu acho que é muito interessante. É, a casa de ensaio, ela amplia o teu nível cultural, né? A gente mostra outros horizontes que eles não estão acostumados. Vocês sempre estão fazendo espetáculos também, né? É, a gente todo ano monta um grande espetáculo. Um grande espetáculo. Pra quem tá nos assistindo e quer participar da casa de ensaio, como que ele deve fazer? Então, ele tem que estar entre 10 a 13 anos, tá estudando em escola pública. Por exemplo, agora a gente tá com a lotação esgotada, não tem mais vaga. Pra esse ano não dá mais. Esse ano não tem, só ano que vem. A gente dá preferência a crianças de escola pública, que elas não têm a oportunidade de ter um curso de cultura legal, né? E aí, dizendo que é durante 5 anos. Então ela vai ficar lá durante 5 anos pra poder trabalhar isso. Em horário que não atrasa de estudo. Quem estuda de manhã vai de tarde, quem estuda de tarde vai de manhã. Nossa, Laís, eu parabenizo vocês por esses 15 anos, porque não é fácil trabalhar com cultura. Não. Não é fácil. Vocês são, assim, vencedores. E sempre que vocês precisarem, venham no nosso programa. Que bom. A gente tá aí pra divulgar mesmo os grandes talentos. Eu queria convidar. A gente já tá em cartaz com o Zé Vagão da Roda Fina e sua mãe Leopoldina. A gente fez uma temporada no Sesc Horto. E agora a gente vai fazer uma coisa que é inédita em Campo Grande. Nós vamos ficar com uma temporada em cartaz durante um mês na casa de ensaio. Todo final de semana, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado e no domingo, na casa de ensaio. Gente, prestigie. Prestigie que eles merecem. Mas agora vamos comer, vamos aproveitar, tomar esse chá. Nossa, tá gripada, mas tá tudo apetitoso. Essas delícias que a Pão Itál mandou pra gente. Não, a Pão Itál é super parceira da Cádiz Sá. Há 15 anos que ela é nossa parceira. Então vamos, vamos aproveitar. E você não saia daí, não. Eu vou pro intervalo, mas já volto, hein. Gostou dessa matéria? Quer ver de novo? Mostrar para os amigos? Então acesse o nosso site.